Fala galera, início de rádio mais uma vez, postando mais um vídeo a pedido de mais um brother, nosso brother Wilson, Wilson Montelo, Wilson, tô longe de internet gente, todo mundo do mato, ele pediu há muito tempo, ele tá pedindo pra mim postar a música onde está, e eu tava sem note, não tinha, não tava beat ainda, não tinha medo de reproduzir, só tinha o celular, e o celular eu pus pra gravar, Então agora que eu recuperei, né, de novo, já tô postando essa série de vídeos, eu vou postar a música onde está, do Oficina G3, Explan, aí alguns mistérios nela, primeiro, só pra conferir, todo mundo tá pedindo pra mim tocar com a guitarra em Mi, então vocês saibam de uma coisa, a música tá em Ré, a guitarra tá em Mi, Então, a música tá em Ré, o certo seria tá gravando em Ré pra poder usar a corda solta Como não tem, pra não fazer Eu vou fazer assim, sabe quando você toca uma nota na corda, começando o power corda, nota alta, na corda Lá? Quando você vai fazer uma base com distorção, se você quiser adicionar mais uma corda, no caso, fica mais pesado, exemplo com distorção Ele simula a corda grave que tá faltando, por exemplo Simula mais ou menos, então a gente vai usar essa seguinte estratégia pra fazer isso aqui Certo? Então vamos lá Início da música Ele faz a base em Ré Sol, Lá, Dó Depois Fá, Sol, Fá No final ele faz Fá Aí ele faz o linkzinho Sol, Fá, C, N, Ré, Dó Qual será a sua intenção? Tá aí não tem segredo Suas conquistas fazem acreditar Que não há poder maior do que suas mãos Si bemol Sol menor, né? Quarta e segunda, relativo Modo de viver Ele faz um riffzinho Tem o harmônico artificial aqui também, tá? Só lembrando, eu não disse no vídeo do cover do... Eu não disse no vídeo do Confiar, do San G3 O harmônico artificial Harmônico artificial é isso aqui, ó É quando você pega meia paletada E rela um pouquinho do dedo O dedo abafa a nota E sai só o harmônico É a mesma coisa que você fez isso aqui Esse é o harmônico artificial Qual que é o tipo de harmônico? É o harmônico natural Que você não precisa bater com o dedo Nem, sabe? Você não precisa dar esse efeito com o dedo Certo? Então Seria um Si, Dó Si, Sol Dó, Si, Sol Ré Fá, Ré Bom? Consorção É isso que ele faz Beleza? Aí entra a parte do Onde Está Essa é a base Como que a gente vai fazer com a distorção? Juntando aquela base de dois dedos De novo, como eu falei Como se fosse o Ré Mais, né, querido? Vai ficar mais ou menos assim Pra simular ali a corda A afinação Solta Que está faltando Aí para, né Quanto tempo será preciso? Quanto tempo será preciso? Pra te convencer Que nunca será bastante Finalzinho Dois três trofes Em geral é isso aqui Uma base Fica tudo parado Nessa parte Você deixa que tá suar Pra tentar fazer o harmônico E o gusano Pra cair com a alavanca depois Se você conseguir Você manda a boca Sol e Fá Aliás, a base Começa em lá Aí vem a corte do Sol Se você tiver agilidade no dedo Pra fazer No dedo O taping Faz no dedo Eu faço na paleta Porque Eu consigo fazer mais rápido Paletando Então Seria Cada vez que a paleta Rela na corda Dá o efeito Do tape Tá Você consegue fazer com o dedo É a mesma coisa Tá Na paleta Com a extorsão A paleta parece bend Aí tem um bend Um rap Aí tem uma escadinha cromática Que eu tirei agora E eu acho que é assim Se não for Eu achei legal A pintatônica completa Bem Eu tinha visto isso Na transcrição Na revista da Guitar Player Uns 10 anos atrás Mas eu não lembro mais Enfim É algo parecido com isso Bom Aí vem a parte do Aí vem a parte do Ele faz um É uma pentatônica Com um joguinho De alavanca Aqui Tipo Tá E no final Ela tem uma escala Pega o eólio Ré Oitava Aí você vai pegar aqui Na décima quarta Casa na corda Sol Esse primeiro bend Vai ser na décima Oitava Casa na corda Si Décima Décima Nona Vigésima Ou dois E depois tem um harmônico Que o tom certo dele Seria Afinado em ré Mas dá pra você pegar Com a alavanca E erguei um pouquinho Também É esse harmônico Aqui Só que aqui Por que que eu prefiro Tá tracejando bastante Porque não sai Eu prefiro na corda Sol O harmônico O Juninho Usa sempre o harmônico Aqui Por que? Meu aranha Tem ele de novo Eu não matei ela Aqui ele sai mais nítido É difícil falhar Aqui É complicado Só que eu gosto Da corda sol Porque a corda sol Ela tem uma Elasticidade maior Ou seja Então automaticamente O harmônico sai maior Nesse caso Você tem que dar Uma puxadinha a mais Com a alavanca Para o harmônico Chegar na nota Tá bom? Solo devagar Com distorção Nessa parte Você tem que ter Uma pegada violenta Tipo Dar o brinde Para baixo mesmo E que é baixando bem Ditaco simples Certo? Vamos soltar a música Aqui para ver E que é baixando bem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.